Alô pessoal, bom dia, eu sou o Lidia Guiás, estamos aqui para mais um report pra vocês As coisas no exterior, querendo não né, tá vindo buscar números embaixo, a coisa esquisita, etc e tal E aí no Brasil, a gente cheio de tendência ainda, contra a minha cabeça, mas a favor dos gráficos A coisa vai acertando bem e não vou ficar naquela de ficar escutando muito que os outros falam E lendo jornal e não sei o que, que vai cair, que vai cair, que vai cair Porque essa galera toda tá sentindo uma dor tremenda na parte posterior do corpo Então, eu tô falando as costas Então, vamos pura e simplesmente olhando os gráficos Eu mesmo, por diversos momentos, eu não acreditava, embora visse o número lá, o 2,12 no dólar, tal, 2,2,0 Eu achava o meu sentimento meio impossível de estar acontecendo Mas a gente tava cheio de tendência e a gente veio aqui avisando em função dos gráficos Até porque os gráficos acertam muito mais do que a gente Os gráficos não se impressionam, né, com jornais, com palavras, essa coisa toda Vamos lá falando aqui de S&P, a gente tinha número 1815, fechamos aí a 1815, 69 Deu uma lambida no 10, aqui a coisa continua esquisitinha Com tudo pra gente tá batendo lá na faixa do 1800, né A gente ali, a tendência de venda começando a entrar, etc e tal Então, a coisa aqui dando arrumada Agora, o que acontece é o seguinte Nós temos lá uma figura rompida Que, tendo sido rompida, joga em cima desse 1800 Então, nessa faixa de 1800, é muito fácil realmente da gente ter um pullback, uma redenção Pelo menos um pullback, porque quem vendeu ali no rompimento da linha Vai querer se repor nessa linha ou até um pouquinho antes, claro Então, já a faixa de 1815 é 1800 aí, não tem muito o que falar A salvação disso seria voltar a ganhar o 34 e o 40 Nosso querido Down Jones aqui, herdeu 16,046 Objetiva 15,940 Então, tem tudo ali, a tendência tá começando Tá bem pertinho, tá, mas não entrou ainda Os indicadores sem tendência são vendidos A gente tem uma aberturazinha ali de Bollinger razoável Então, a gente teria tudo pra vir buscar esse 15,940 Não quer dizer que num rally de baixa a gente não possa ter uma barra de alta Ou num rally de alta a gente não possa ter uma barra de baixa Mas, a priori, é pra gente dar uma continuadazinha a mais ainda nessa quedinha aqui Nosso querido Xangai aqui, depois de ter cumprido ali o objetivo Um 2142, soltou um Doji E isso aí vai transformar esse 2130, que é a cruzeta do Doji Num número muito importante Se a gente solta uma barra positiva hoje A gente vira, tem um tremendo suporte do 2130 As coisas aqui são arrumadas de compra Bollinger ali aberto Então, não está sacrificado o animal ainda não Tem tudo, aliás, pra querer dar uma subidinha Fora esse Doji que bota um medinho Agora ele bota muito medo e sai a barra negativa Que aí formaria um solto a nível de cross Caso contrário, o negócio vai continuar A gente tem números ali pra estar buscando na faixa 2194 Nosso querido Nikkei veio buscar em cima do nosso número A 3910, inclusive deu uma lambidinha um pouquinho pra baixo Fechou no 13960 E esse 13910, só pra lembrar, é o neckline do um big do ombro, cabeça a ombro Que jogaria esse negócio pra 13170, 12530 Seriam duas quedas grandes O problema disso é que a gente está cheio de tendência Com o bollinger aberto e tudo mais Então, olhando indicadores Vou dizer uma coisa pra você A gente tem que tomar esse derrubão aí a mais Aqui o safar, a gente conseguiria se safar disso Ganhando 14213 Nosso querido Londres parou ali em cima de uma linha Número pra baixo desse 6536 Ou 6473 E por enquanto aqui a coisa querendo se arrumar de venda Ainda não muito É uma coisa muito bem formada Mas o caldo também engrossando Por enquanto eu não tenho tendência Então posso dar uma reboladinha pra cima Meu número de objetivo seria 6628 Mas por enquanto não vejo a coisa aqui também bacana Parece que o pirão também quer dar uma desandada Agora Brasil parece que é a nova Suíça Muito melhor do que a nova Suíça Aqui o Deizinho, socadinho pra baixo Abriu lá com uma barra bem lá em cima Agrepado pra cima e sentar no pau Por enquanto eu ainda tenho tendência de venda ali Embora esteja começando a murchar Preciso perder esse 1259 Pra coisa começar a rear com mais força E se perder 1259, 1254 Também é uma barra A gente volta lá pro 1243 Número em cima que traria muito medo E é o número de busca Na parte de cima é 1306 Nosso querido Dolinha Segunda barrinha ali positiva A ultimazinha levemente positiva Mas eu tenho impressão que nego não vai deixar esse negócio subir não Por enquanto eu estou cheio de tendência de venda Eu acho que dá tempo de armar de novo a venda Antes de que consiga emplacar uma compra O Bollinger ameaçando ali dar uma fechada Os indicadores querendo dar uma segurada Então eu daria uma rapadinha Número em cima 2270 O 2257 é um número super importante pra gente Em cima disso 2270 E eu acho que esse negócio Se valer 2270 vai brincar de 2304 Embaixo teria que estar perdendo esse 2193 Pra fazer 2183 E 21122 seria o número top pra mim Top em termos de movimento Seria o máximo desse movimento Eu acho que não deveria ir mais do que isso não Nosso querido Dolinha Vem uma barrinha positiva Mostrando que o bicho não está morto E a tendência A quantidade de tendência que a gente tem Já falava isso e mostrava isso daí pra gente Então agora qual é a próxima pernada pessoal Ganhou 52,270 Né Esse negócio sai andando A gente tem nova abertura de Bollinger E olha os vendidos vão dar uma sofrida Então por enquanto aqui A gente ainda tem indicadores Sem tendências vendidas Nós temos tendência Então os caras aqui tem permissão pra errar Então vou prestar atenção agora No 52,280 E que não perca mais 50,580 Falando de índice futuro agora O negócio que eu ganhar É lá a gente dar a batida No 52,990 Que seria em cima da linha Aquele big canal de semanal Que está vindo desde De 2010 De abril de 2010 Então seria super importante Super significativo Aliás A gente está rompendo Essa faixa de 53 mil Vamos gravar assim Uma barra positiva Estamos montando Uma figura de reversão Autista aqui no Candlestick Mas uma barra positiva Esse negócio vai querer E pode ser que esse 53 mil Fique pouco E a gente vai brincar De 53,56,800 Lá perto de 57 mil Aqui fica ruim Se a gente perder 50,730 Por enquanto Ainda tenho compra Não vamos ficar vacilando Nossa querida Petrozinha Ela é uma situação Bastante semelhante Soltou a linha Marrona positiva Cheia de tendência De ser de tal Então tanto no índice No IBOV Como na Petro A gente agora Vai ficar aí observando O número para ser vencido Aqui é o 16,50 Na hora que eu romper Esse 16,50 Eu acho que o Bollinger Volta a abrir A tendência Pode voltar a subir E a coisa pode engraçar Nós temos ali Dois gaps abertos Ainda na Petro 18,78 e 20,36 Sendo que antes disso 17,34 A gente já tentou fazer E ficou devendo Muito ruim Se a gente perde 15,09 Nossa querida Valizinha Conseguiu se manter Acima do 28,71 E acima do 29,81 Se bem que praticamente Em cima Fechou aí 86 De qualquer maneira Essa barra positiva É muito bem vinda A gente tem tendência De compra ainda E aqui o número Que a gente está querendo Ver ganhar É a faixa do 30,17 Isso daí Que dá ali A liberada do papel Para voltar A abrir Bollinger E etc e tal E a gente tem Uma nova pernada Aí de compra O bicho Não está morto não Fica ruim Se perder 28,71 A nossa querida Ambev Sofreu Fez um toque Ali de neckline Então presta muita atenção Porque olha Bollinger dos ombros Cabeça a ombros Quando fazem teste De neckline Acabam conseguindo Cumprir 100% Soltou a barra espetacular Rompemos 17,22 17,14 17,31 Que a gente tinha Gaps aí abertos Já fechamos tudo isso Números em cima Para esse ombro Cabeça a ombros 18,14 E 18,90 Por enquanto aqui A coisa querendo Se rearrumar De compra Mais uma barra positiva A tendência já volta a subir O Bollinger já está abrindo Então estamos com tudo Para a gente aproveitar Esse ombro cabeça a ombro A gente rompeu Não fomos estopados Legal E tem um bom ganho De repente para ser feito Número ruim Da gente perder 16,68 Ficando abaixo Dormindo abaixo Ok pessoal Por enquanto é só Um abraço Sorte Tchau 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 Tchau